Olá, gente! Eu sou a Mila do blog de Livro em Livro e tô aqui pra mostrar pra vocês os livros que chegaram no mês de novembro pra mim. Vamos conferir depois da vinheta, ok? Dá pra acreditar que já é dezembro. Muita coisa aconteceu durante este ano e eu espero que o ano de vocês tenha correspondido às expectativas de vocês. De verdade, sério. E nesse vídeo eu vou mostrar os livros que chegaram no mês de novembro pra mim. Foi bastante livro, considerando que teve outros meses que eu recebi bem poucos livros. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma comprinha, então eu vou mostrar pra vocês. Começar pelas compras, depois eu mostro os de parcerias que foram bem poucos, certo? Um dos livros que eu comprei no mês de novembro foi o livro Vidas Muito Boas, da J.K. Rowling, publicado pela editora Roku. Esse livro é um livro capa dura e ele tem uma jacket, gente, olha como é lindo. Detalhe aqui pra vocês. E esse livro, ele não é uma história, ele é a cópia do discurso que a J.K. Rowling fez em 2008 pros formandos de Harvard. Inclusive tem resenha no blog, eu vou deixar aqui no box de informação, abaixo aqui, se vocês quiserem conferir. E no post da resenha tem várias fotos também, mostrando como é o livro dentro. Porque o livro dentro, ele é cheio de... ele tem a parte do texto e tem a parte de ilustrações e tal. Tem várias coisas assim que tem a ver com o que tá escrito, com as coisas que ela falou durante o discurso. Tem algumas frases também que eles elencaram, destacaram do texto. Então o livro, ele é muito fofo. Eu acho que vale a pena, quem é fã da escritora, ter o discurso dela, porque é muito inspirador, muito motivador também, certo? Primeiro livro que chegou. Outro livro que chegou, na realidade que eu comprei, foi o livro Para Poder Viver, da Yomin Park. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras em julho, se eu não me engano foi em julho, eu não tô lembrando muito bem. Eu li esse livro em e-book, eu comprei em e-book, mas eu gostei tanto, 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 foi um dos meus favoritos do ano. E eu gostei tanto que eu resolvi adquirir a versão física, que é muito linda também, é um livro muito lindo. E como eu já falei na resenha, que eu vou deixar no box de informação também, esse livro, ele é uma autobiografia justamente da Yomin Park, de como ela conseguiu fugir da Coreia do Norte quando ela era criança. E ela vem divulgando como é a vida dos norte-coreanos, a submissão, toda a lavagem cerebral que acontece dentro da Coreia do Norte. E eu amei, sério, de verdade, eu acho que eu gosto um pouco de cultura asiática, dos coreanos, sobretudo, porque eu assisto aqueles doramas. Então eu acho super válido, se você já tem essa curiosidade de saber sobre a vida asiática, a gente conhece um pouquinho aqui, certo? Muito bom o livro. Outro livro que eu comprei foi o livro da Mari Sampley, Hoje Vai Ser Diferente, publicado pela editora Intrínseca. Esse livro, na realidade, eu não tinha muita... eu não sei do que se trata esse livro, pra falar a verdade. Vale, tem até umas ilustrações aqui, não tinha nem visto, gente. Esse livro eu não sei muito do que se trata, eu só sei que eu gostei muito da capa. E eu li essa sinopsezinha aqui, me chamou bastante a atenção. E aí, eu vi ele numa livraria física mesmo, quando eu tava em Fortaleza. E aí eu vi esse livro, e eu, poxa, eu achei a capa bonita, li a sinopse aqui atrás, gostei. E aí eu decidi que ia comprar, só que eu fui olhar, o preço tava quase 50 reais. Então eu disse assim, não, não vou comprar. Só que aí eu cheguei em casa, fui olhar na internet, e ele tava numa promoçãozinha boa, precinho bacana. E foi menos de 20 reais, pra vocês verem a diferença. E aí eu comprei, gente, daqui, quero ler, se possível, logo. Eu tenho outro livro dessa escritora aqui, mas... Cadê você, Bernadette? Eu tenho esse livro, mas eu não li ainda, né? Vamos ler agora esses livros aqui. Outro livro que chegou pra mim foi o livro da Jojo Moyers, A Casa das Marés, publicado também pela Eitrícia. Esse livro, eu tenho todos os livros da Jojo Moyers que já foram publicados aqui no Brasil. Gosto muito das capas, li o livro dela, gostei bastante da escrita dela. Todo mundo fala super bem da Jojo, então eu decidi que eu precisava ter esse livro também. Era o único que tava faltando na minha colação, então tá aqui, gente. Capa linda! De verdade, adorei. Outro livro que eu também adquiri nesse mês de novembro foi o Menino do Vagão, da Pan... De Pan, eu não sei se é uma mulher, é uma mulher. Pan Janoff. Ele foi publicado pela HarperCollins. Esse livro, ele é muito lindo, e eu adorei a sinopse, porque ele vai falar um pouquinho sobre a época da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e parece ser bastante interessante, então eu quero ler, porque eu gosto de livros assim, que de certa forma me deixam emocionada, então super tô ansiosa pra ler esse livro. E eu já li alguns livros da HarperCollins, eles fazem uma seleção muito boa, ele tem um catálogo de livros muito bons, então tô na expectativa. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês os livros que chegaram aqui de parceria, foram poucos, mas foram maravilhosos! Sério, gente, vocês vão ficar assim de queixo caído quando eu mostro pra vocês, porque são muito bons, muito bons mesmo. Vou começar com a editora seguinte. A editora seguinte me mandou já a versão finalizada do livro, Fraude Legítima, da Elocard. E esse livro, nossa, tem resenha no blog, vocês podem conferir, e tem, se eu não me engano, eu já liberei a resenha em vídeo. Se eu tiver liberado, eu vou deixar aqui, ó, do lado, pra vocês conferirem no iCard. E eu super, super, super amei esse livro, gente! Eu ainda não superei esse livro, caramba, não superei! E eu tinha lido ele, a prova antecipada, e aí a editora me mandou a versão final, que tá muito parecida com a prova. Tem até os detalhezinhos, a diferença é que a capa tem a orelha, né? Tem essa orelhazinha, e aqui atrás acho legal que já vem o marcador. E as folhas, elas são amarelinhas, mas é tudo igualzinho a da prova. Porque tinha gente me perguntando também, quando eu publiquei, que eu tinha recebido a versão final, como é, qual era a diferença entre a prova e a edição final. Bem, a edição final, ela é trabalhada mais na capa, a capa... A edição, a prova parece mais aqueles livros que a gente compra naquelas revistas da Avon. Eles não vêm capa dura, ou capa broxura, não vêm com essa orelha. As folhas geralmente são brancas, e tem alguns erros de revisão, que aqui já talvez não tenha mais. E esse livro eu adorei, gente! Vocês podem conferir no blog, a resenha, no box de informação. Ainda da editora seguinte, chegou aqui o livro da Anne Brochers, tudo junto e misturado. Esse livro é lançamento, eu sou super, hiper, mega fã da Anne Brochers. E eu tô muito louca pra ler esse livro. Inclusive, é um dos livros que eu pretendo ler agora no mês de dezembro. Ai, tô muito ansiosa! Gente, é sério, se esse livro for ruim, eu não sei o que vai acontecer, porque eu vou chorar. Porque eu tô muito, muito, muito ansiosa, porque faz muito tempo que eu não leio Anne Brochers. Então, meu Deus, eu preciso ler esse livro! Mas também chegou aqui, agora dessa vez, da Companhia das Letras, o livro Eu Sou Malala. Gente, esse livro é da Malala Yosavras. Eu não sei falar o sobrenome desta criatura, mas também é uma autobiografia. Eu fiquei super naquela vibe de autobiografia, porque eu li para poder viver. E eu adorei. E aí eu fico assim, nossa, eu quero ler a autobiografia. E Eu Sou Malala é uma das autobiografias mais comentadas e mais famosas que existem, eu acho assim. E como ela é uma mulher, eu sei que, gente do céu, as histórias de mulheres que se sobressaem, que são empoderadas, sempre me chamam muito a atenção. Então, eu só leitei esse livro e ele tem algumas fotos da Malala, quando eu era menorzinha. E eu adorei a diagramação, gostei que ele é do tamanhozinho de Para Poder Viver, que eu vou poder botar um pertinho do outro, numa sessão aqui na minha estante de biografias e autobiografias. Muito bom! Essa capa é linda. E ela tem uns olhos muito lindos. Ela é muito linda, gente! Adoro! Ainda da Companhia das Letras, chegou aqui do meu amado John Boyne, As Fúrias Invisíveis do Coração, lançamento do autor aqui no Brasil. O livro, confesso, é grande, não esperava que fosse desse volume, mas eu fiquei um pouco frustrada pela edição ser dessa edição maior, porque eu queria que a edição fosse desse tamanho aqui, gente. Olha como ele é maior, certo? Ele é bem maior do que esse outro. Então, os outros livros do John Boyne que eu tenho é desse formatozinho aqui, menor, entendeu? E aí agora veio esse aqui desse tamanho. Por quê? Por quê, Companhia das Letras? Não vai dar para ele ficar sobrando um pedaço aqui? Ahn! Ahn! Mas eu estou super, super louca para ler esse livro. Gente, eu amo o John Boyne. Para mim, é um dos escritores contemporâneos mais maravilhosos que existem. Ele sempre escreve temas fortes de uma forma que você fica encantada. Mas ele passa uma mensagem muito, muito importante, né, gente? Calma aí. Ah, eu estou encantada com a leitura. Tudo fofinho. A história é triste, mas é fofinho. E tchau, adeus. Eu não lembro mais daquela história. Não. Não. John Boyne, ele escreve de uma forma maravilhosa. Deixa a mensagem e você leva aquela história para a sua vida. Você não esquece. E você quer reler os livros dele. Sério, de verdade. Amo. Estou louca para ler. Louca. E por último, chegou aqui... Vocês vão babar. Eu babei na hora que chegou aqui. Ainda estou babando até agora. Esse livro é... Ai, as Brumas de Avalon. Da Marion Zimmer Bradley. Esse livro é uma edição capa dura. Que é a padura. Capa dura. Publicada pela editora Planeta. Ele vai ter... Na realidade, a editora já publicou esses livros. Só que de forma separada. São quatro volumes. E agora ela juntou os quatro volumes aqui nessa edição especial linda e maravilhosa. Gente, agora sim eu vou ler essa série. Preciso, porque a gente dá até gosto você pegar o livro e ler. De verdade, gente. Eu estou muito emocionada. Estou muito emocionada. E detalhe. Eu tenho uns livros dessa coleção separado. Mas eu nunca tive vontade de ler. Até porque eu não achava muito bonito. Eu só tenho muita, muita curiosidade de ler pela história do Rei Arthur. Pela história dessas bruxas. Dessas mulheres poderosas. Que aqui diz que tem muitas mulheres maravilhosas. Muitas mulheres que são à frente de seu tempo. Então eu sou muito curiosa. E essa edição está linda, gente. Sério, de verdade. Esses foram os livros que chegaram. Gente, está pesado. Por aqui. Foram, deixa eu ver. Eu não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez livros. Foram dez livros. Estou muito feliz por essas belezuras. Virem habitar na minha estante. Eu vou deixar eles aqui embaixo. Porque está pesado mesmo. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de dar um joinha aqui. Curtir, gente. Me ajuda. Por favor. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Ou de me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou por aí. Espalhando literatura. Para todo mundo que gosta desse mundo. Desse universo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.